Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês por estar aqui com a gente, tá, pelo nono ano, né, isso mesmo, nono ano, aos meus amigos lá, as da Newton, Toninho Golin, Claudio, Alexandre, você faz parte da equipe, Alexandre, venha pra cá, vem pra cá, Alexandre. Eu sei que foi um ano muito difícil pra nós, vocês sabem disso, né, estamos trabalhando aqui pelo coração e porque nós amamos a todos vocês, certo? E nós começamos essa competição no dia 3, com muita vontade e muito brilho das crianças, teve algumas crianças que não pôde participar, eu pedi desculpa a alguns, porque a gente precisava do resultado e não deu pra eles comparecerem porque ainda estavam em aula. Então a gente deu desistência e tocamos o barco, ok? Eu gostaria de chamar a Márcia aqui, Márcia, a Márcia me falou assim que ela queria falar alguma coisinha só, eu acho que todos vocês conhecem a Márcia, a Márcia é a pessoa mais escondida que fica aqui, porque ela fica numa sala com ar-condicionado, muito grande. É verdade. Vocês sabem que todo ano o projeto Bola Dentro, vocês sabem que é incentivado, vocês sabem disso? Sim. Incentivado pelo Ministério dos Esportes. O que significa isso? Todo ano entra com o projeto no Ministério e é aprovado, nós já estamos há 4 anos aprovados no Ministério dos Esportes. Significa o que? Que é um projeto bom. Então assim, ele foi incentivado, ele foi aprovado e ele foi captado. Então pra vocês saberem que o ano que vem a gente continua com os mesmos benefícios pra vocês, isso em decorrência da lei de incentivo e nós continuamos com o Bradesco, Cielo, agora a Sabesp e entrou uma empresa, agora a Razo. Pra vocês saberem o que significa por trás, o que que segura o projeto. Além, é claro, de todo o trabalho, quem tá custeando tudo isso. Nós estamos encerrando mais um ano do projeto Bola Dentro e assim, hoje a gente tá encerrando as aulas, concluindo com o encerramento, final da Copa Bola Dentro. Então assim, a gente só tem que agradecer a presença de vocês, que o projeto só é possível por causa disso, da presença dos alunos, a CIDO, é claro. A presença de vocês nessas duas semanas aqui da Copa Bola Dentro, o apoio, a ajuda de todo o trabalho dos professores, Augustinho, o pessoal que ajuda a gente, Eliana, Lena, a gente tem que agradecer toda a equipe. E pedir pra vocês o ano que vem, agora é dia 5 de janeiro, tá confirmado aqui vocês fazerem a inscrição pra participar do torneio que vai ter aqui, o torneio internacional. Então a gente conta com vocês no ano que vem dessa forma, sempre confiante no projeto e contamos com vocês aqui o ano que vem. É isso. Um dos professores que estão aqui é o mais antigo do projeto. Mas o mais novo. É, é o menorzinho, é que não cresceu ainda, tá? Mas, toda aula da manhã eu tenho um probleminha com a Adelsa Zé Carlos, porque eu estou lá no contêiner e eu estou vendo. Sabe se o professor não chegou na quadra ainda? Que está tudo do mesmo tamanho. Fala Adelsa. Ô moral, agora vai. Ah, é um prazer estar aqui mais um ano, eu gosto muito de trabalhar aqui, agradeço ao Augusto pela oportunidade, de querer me dar de trabalhar com vocês e aprender com vocês também. Espero que o ano que vem seja melhor do que esse, né? Todos os anos assim, sempre melhorando e é isso. Bom, gente, como o Adelsa falou, reforçando o que ele falou, é um prazer não só meu, acho que de todos que estão aqui, né? Trabalhar com vocês, não só com vocês, com os outros que também não puderam vir. E que ano que vem a gente esteja aí firme e forte, com mais vontade, mais força e mais foco aí. E agradecer a todo mundo, o Agostinho, a Márcia e todos vocês mesmo. Valeu, galera. É, mas eu gostaria de agradecer pela oportunidade que todos vocês alunos me dão de poder passar algo para vocês, de poder ensinar um pouco de valor de vida, não só o tênis, mas o valor de vida, a minha história mesmo, poder compartilhar com vocês a minha história de sucesso. Assim como o Adelsa, o Fabinho e todos os professores que estão aqui, a Alexandre, todos são prova viva de que esse esporte dá certo e que ele contribui muito para que a vida de vocês seja um maior sucesso. E eu espero que o ano que vem eu possa compartilhar novamente com vocês esse sucesso de todos nós aqui do Projeto Bola Dentro. Obrigado, Agostinho. Obrigado, Márcia. Obrigado a todos vocês e os pais e todo mundo. Eu queria agradecer mesmo, como todo mundo já falou, agradecer ao Agostinho, à Márcia, vocês, as criançadas, que são todos legais. Porque a maioria dos professores aqui estão aqui porque gostam de trabalhar com vocês. Quero decidir aí, ó. Queria agradecer a todo mundo de coração, sabe? Eu vou trabalhar de manhã, o pessoal chega para mim e fala, pô, você é louco, cara, você vai sair lá e... Mas eu estou ganhando muito mais aqui, cara, do que em qualquer outro lugar. Ponto dois. Para todo mundo isso aqui, cara, eu vejo mais talento aqui dessa quadra aqui, cara, do que em qualquer outro lugar do mundo, cara. Do mundo, sem exceção. De tudo que eu já vivi, de tudo que eu já conheci, torneio que eu já fui, lugar que eu já fui, cara. Pega isso aqui, isso aqui é uma baita oportunidade ali para todo mundo. E, meu, quero ver todo mundo ali voando. E queria fazer um agradecimento aí especial para esse menino aqui. Vem cá, Vitinho. Meu, o Vitinho é o cara aqui que sempre me deu uma baita força, como todo mundo. Mas é o cara que fica lá na quadra e sempre ajudando, sempre para qualquer coisa e... Para usar a quadra cinco minutos ali. Isso eu acho muito legal, cara. Você precisa... Queria agradecer por todos os alunos mesmo, agradecer pelos alunos, todos os professores, que auxiliam a gente dentro da quadra, fora dela também. Não só assuntos do jogo mesmo, mas assuntos pessoais também, que auxilia muito. Só pedir muito obrigado. Bom, eu quero agradecer a toda a equipe do Bola Dentro, que continua sendo todos os anos assim, um sucesso e que vocês me ajudaram a cada ano e a cada ano mais. Eu quero que vocês me ajudem assim como vocês estão ajudando e muito obrigada. Então eu vou chamar, vou começar a fazer a entrega. Vamos chamar aqui o vice-campeão da categoria C. Ele não está porque ele viajou, mas eu vou entregar aqui, vou chamar o professor dele. É o Fabinho. O Fabinho dá aula para o Leonardo. Leonardo Marino foi o vice-campeão da categoria C. E foi vice-campeão da categoria C, que foi o Carlos Henrique de Souza. É um garotinho que veio da Bahia há seis meses, né? Veio da Bahia há seis meses e é campeão aqui na categoria C. É o campeão. Vamos chamar aqui, toda Copa Bola Dentro, a gente dá uma medalha para um garoto que se destaca na disciplina e conduta. Como o projeto Bola Dentro é um projeto social, nós valorizamos muito a disciplina, a educação, a disciplina e a conduta. E o ganhador dessa categoria não foi o menino, foi uma menina. É uma menina que nos surpreendeu aqui com a educação dela, o jeitinho dela, que é a Nicole. Eu vou chamar agora a categoria B, onde o vice-campeão foi um garoto também que nos mostrou muita coisa boa aqui. Ele mostrou uma conduta muito boa, muita luta esportiva, né? E tentou, mas não deu. E ele jogou duas categorias, ele subiu para A e ele só perdeu para o campeão, que é o Lucas Almeida. Que é o Augusto, campeão, vice-campeão da categoria B. Aê, garoto! E o campeão dessa categoria foi o Thiago Saraiva. E como eu disse, para cada categoria ter uma medalha pela conduta, resolvemos premiar também o Augusto por essa conduta que ele teve durante os dois eventos. Uma salva de palmas para o Augusto. E agora vamos para a categoria A, onde o campeão foi o senhor, o vice-campeão foi o senhor Alta Garcia. Agora falta a medalha. Essa medalha aqui vai ser uma homenagem e um agradecimento. Olha os caras, tiraram 300 mil mil mil. Aquela conduta de um garoto no projeto, e nesse segundo semestre ele nos deu muita alegria, conquistando vários troféus para a gente. O Luquinha! O Caminho? Eu? José Carlos Vieira? O campeão, pois não conseguiu ganhar, mas ele foi muito bem, ele teve uma boa conduta. E eu vou chamar aqui o Felipe Paiva. Aê! Tem que lembrar, né, Augusto? Felipe Paiva terminou o ano, primeiro do ranking do São Paulista de Tênis. Então eu vou ler uma salva de palmas para ele. É um sorrível. Nós estamos entregando, vamos entregar agora para cada um de vocês o panetone. Nós vamos agora, né, estamos próximos de comemorar o Natal. Eu espero que vocês leiam o cartão, não joguem fora, leem primeiro. Celebrar o Natal é crer na força do amor, pois é isto que transforma o homem e o mundo. Que a mensagem de fé e esperança no Natal renove as nossas forças, para continuarmos a lutar no ano novo que se anuncia. Um feliz Natal e um próspero ano novo. E quem proporcionou os panetones para vocês foi o Sr. Lauro, que joga tênis aqui no parque. Dona Mielma acabou de chegar, certo? Ela veio de helicóptero para poder chegar antes de sair. Uma salva de palmas para a Dona Mielma, que todos tiverem essa, façam de palmas. Da mesma forma, da mesma forma, que nós falamos do Alexandre, ele como voluntário, nos ajuda muito aqui no projeto. Também a Dona Mielma é voluntária. Quero agradecer por esse ano que passamos juntos, né, e desejar que em 2014 possamos desenvolver um trabalho cada vez melhor. E podem contar comigo, o que deve é. Estou aqui para ajudá-los, em qualquer momento, tá bom? Boas festas, um ótimo ano a todos. Obrigada. Obrigado, Dona Mielma. Obrigado, Dona Mielma.